Música E quando nasce a gente E quando morre a gente chora bem E quando nasce a gente vive Mas quem nasce chora e quem morre sorri E quando nasce a gente vive Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?